Música Alô amigos da Best Swimming, Best Can, meu nome é da revista Swing Channel A gente fala do Parque Aquático Maria Lenk Parque Aquático Maria Lenk que é sem dúvida nenhuma a melhor piscina que nós temos no país O melhor parque aquático para a competição mais importante Nós temos uma visita ao redor de tudo o que nós temos por aqui O Parque Aquático Maria Lenk que atualmente recebe várias equipes para treinamento Nós temos aqui grupos de treinamento de clubes brasileiros Como a seleção alemã, sueca, estiveram aqui treinando A equipe de nado sincronizado da Rússia esteve aqui treinando E por que não receberam o troféu Maria Lenk em abril? A competição está marcada de 6 a 11 de abril Há a dúvida e o calendário permite ainda essa dúvida Que seria entre Rio e São Paulo A opção é fazer no Rio de Janeiro E aqui no Maria Lenk ou em São Paulo no Parque Aquático Mirapuera Por que não seria aqui? Não seria aqui por conta das obras do entorno As obras do entorno realmente são muitas obras E realmente isso aqui é um parque de obras O pó é muito grande Mas o ritmo das obras é muito grande, é muito bom Nós já estamos em fevereiro, mas para vocês terem uma ideia Isso há um mês era completamente diferente O ritmo está muito bem adiantado Por estar adiantado, a previsão é bem otimista Assim, se for por conta do entorno Maria Lenk vai ser aqui, na melhor piscina E não tinha por que não ser É a principal competição da temporada É quando nós vamos definir a seleção brasileira Para as duas competições mais importantes do ano Jogos para americanos em Toronto E principalmente o Campeonato Mundial de Kazan É de onde vai sair exatamente o que a gente precisa ver E onde vai estar para o Rio de Janeiro 2016 A melhor seleção precisa sair da melhor piscina Os melhores blocos, as melhores condições A melhor piscina Nós só não temos ainda a piscina de aquecimento A piscina de soltura vai continuar sendo a caixa de saltos Aquela piscina que serviu de base Ou melhor, de piscina de aquecimento para os Jogos Pan-Americanos de 2007 Já não existe mais O que existe é um buraco E totalmente vazio durante todos esses anos Para fazer os Jogos O Campeonato Brasileiro Troféu Maria Link aqui Falta muito pouco Falta apenas o sinal verde Que deve ser dado na Assembleia no final do mês No Rio de Janeiro a CBDA vai reunir todas as confederações nacionais E nessa reunião vai ser decidido o que será aqui Mas para que a CBDA possa dar esse sinal verde Ela precisa ter o sinal verde do Comitê Olímpico Brasileiro E nós conseguimos conversar com o Comitê Olímpico Brasileiro E o COBE disse que a piscina vai estar bem para ser utilizada em abril para o Troféu Maria Link O COBE também reconhece que fazer o Maria Link no Maria Link Oferecer as melhores condições para os nossos melhores atletas está ajudando o esporte brasileiro Vai ser difícil contar com o Maria Link depois de maio Finalmente, já depois de tantas previsões É a data estabelecida que talvez o Maria Link seja fechado Fechado por alguns meses Algumas obras que devem ser incorporadas à caixa de saltos Para ajuste Porque aqui vão acontecer as provas de saltos ornamentais para os Jogos Olímpicos E pouca coisa ao redor da piscina de 50 metros Que é onde vai acontecer as provas de nada sincronizado Fala-se na troca do piso ao redor da piscina E aí sim, a piscina toda por um completo estaria fechada por alguns meses As equipes que aqui treinam vão ter que buscar um outro lugar Mas por enquanto, o mais importante E é o que esse best game gostaria de destacar É de que o Maria Link 2015 vai ser no Maria Link Tomara É talvez muito mais uma previsão otimista do que propriamente uma informação Mas é baseada em fatos E você pode ver nessas imagens que a gente pode mostrar A piscina está em ótimas condições É o que melhor nós temos no país E como é que nós vamos fazer a nossa seletiva Para tirar a nossa melhor seleção E não ofermos o melhor serviço Aí está Maria Link no Maria Link Esta foi a Best Camp A gente volta na próxima semana Revista Swim Channel Best Swimming Até lá Amém Amém